Olá pessoal, aqui é a Grazi e você está no canal Adoro Livro. Hoje eu vou contar pra vocês o que eu recebi e comprei aí no mês de dezembro. Foram apenas 4 livros, mas eu não queria deixar de vir aqui fazer esse vídeo de recebidos pra vocês, porque eu sei que muita gente gosta, então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês quais foram esses 4 livros. Eu comprei na Submarino ainda em novembro, na Black Friday, mas só chegou pra mim na metade de dezembro e foram 3 livrinhos que eu vou mostrar pra vocês agora. Um deles foi Prometo Perder, do Pedro Chagas, e é um livro que já estava na minha lista já tinha algum tempo, mas como ele estava muito barato, eu consegui um cupom de desconto, eu acabei comprando. Eu sei que muita gente gosta desse livro, muita gente gosta da história dele, eu não sei muita coisa, eu sei que muita gente gosta, então eu embarquei aí nessa onda e acabei comprando, porque eu fiquei curiosa pra saber o porquê muita gente falou super bem dele. Então tá aqui, como eu já disse pra vocês, eu não gosto de ler sinopsis, eu gosto de ter surpresas durante a leitura, então eu não sei praticamente nada sobre esse livro. Se você já leu, me conte aqui nos comentários o que você achou sobre essa leitura, e logo logo eu conto pra vocês o que eu achei também. Comprei também a biografia da Abby, como eu disse pra vocês aí na unboxing que eu fiz, eu gostava muito dos programas da Abby, eu gostava muito do jeito que ela era, assim, bem carismática, alegre e tudo mais. Não conhecia pessoalmente, então eu não posso falar como ela era pessoalmente, mas pelo que ela passava nas entrevistas e no programa dela, ela parecia ser uma pessoa de bem, sabe? Uma pessoa de paz ali. Então eu gostava muito da forma como ela conduzia o programa, da forma como ela mostrava muita alegria, e eu fiquei muito curiosa quando eu vi que lançaram a biografia dela, e eu quis muito, muito, muito. Logo que lançaram, estava caro, estava mais de 40 reais. E agora na Black Friday estava super barato, acho que ele saiu por 7 e pouco, 8 e pouco. Eu acabei comprando, então está aqui, depois eu vou ler e conto pra vocês o que eu achei, tá? E por último que eu comprei no Submarino foi o Efeito Rose, que é a continuação do Projeto Rose. Muitas pessoas que leram esse livro falaram que não tinha necessidade dessa continuação, mas eu fiquei curiosa, mesmo assim eu queria ler, porque eu fiquei apaixonada pelo Projeto Rose, foi uma leitura incrível, uma leitura deliciosa, e eu queria muito saber mais aqui, o que tem aqui sobre o Efeito Rose. Então eu depois vou ler e conto pra vocês o que eu achei. Se você já leu, me conte aqui nos comentários o que você achou, tá bom? E por último, mas não menos importante, recebi em parceria com a autora Juliette Vasconcelos, o e-book de O Ceifador de Anjos. Vou deixar a capa aqui pra vocês. Já li esse livro, já tem resenha dele lá no blog, eu vou deixar aqui no box de informação o link pra vocês irem lá conferir a resenha. E já adianto pra vocês que foi uma leitura incrível, uma leitura densa, uma leitura intensa, e uma leitura que faz você revirar o estômago, porque é bem sangrenta. Eu não vou falar muito sobre ele, se vocês quiserem saber mais, vão lá no blog, confiram a resenha e depois me contem o que vocês acharam, tá bom? Se você já leu O Ceifador de Anjos, me contem aqui também nos comentários o que vocês acharam da leitura. Lembrando que eu vou deixar todos os links dos livros que eu mencionei aqui no box de informação, e comprando por esses links vocês ajudam com uma pequena porcentagem a manter o canal. Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de deixar aquele curtir, compartilhar com seus amigos, e se for novo aqui, se inscreva. Beijos e até o próximo vídeo.